Olá, me chamo Núria, sou galega e sou guia turística. Eu sou licenciada em turismo e também tirei o mestrado em introdução e interpretação. Eu adoro a minha terra e gosto muito de partilhar os meus conhecimentos com pessoas de diferentes culturas. A Galiza é um lugar muito especial que esteve habitado por várias civilizações pelo ângulo do século. Os castros que podemos encontrar por toda a região são um bom exemplo disto. Uma das coisas mais interessantes na Galiza é a gastronomia. Os vinhos do país, o marisco de grande qualidade. Fico à sua espera e até breve. Se te chamo não responde, não me collas, não me deixas, não me deixas, não me deixas, não me collas.